MÚSICA Meus amigos, hoje estamos aqui no Brejão Vamos a ver aqui estas casas típicas, não é? E ali mais à frente Temos os painéis ilustrativos da Amália Então vamos lá ver os painéis Temos aqui os painéis da Amália Que foi uma cantora, artista, fadista portuguesa Amália nasceu em 1920 e faleceu em 1999 A Amália foi aclamada como uma embaixatriz dos portugueses E Portugal E uma das mais brilhantes cantoras do século XX Bom, e chegámos já à Praia da Amália A caminho, ainda vamos a caminho Como podem ver A estrada de terra abatida Mas o acesso é fácil Então, porque é que se chama Praia da Amália? Mas Praia da Amália Porque a Amália tinha aqui uma casa Uma habitação de férias, não é? Por isso ficou conhecido como Praia da Amália Vamos lá ver a praia E a cascata que dizem que existe pra ali Temos as tufas, não é? Que é o usual aqui junto à costa litoral Muito sol na praia Inícios de Setembro Onde está um ventinho Uns 28 graus Está bom, está um clima Muito agradável Estamos a meio da tarde Temos ali um alojamento E a praia é pra aquele lado Jogo eu Nunca vi ainda aqui esta praia Mas nada de ser nada complicado Temos aqui estes riscos Que é da Rota Vicentina Para os caminhantes Se quiserem ver Procure na internet Rota Vicentina Que vão achar Olha, estão a ver Vai-se ver um mar lá ao fundo O que é que acham? É para a verdura Para o verdinho Bem verdinho Vamos continuar Agora temos aqui uma placa Aqui está o Vida O que é que diz Kevin? É ali lá As placas Proteja esta praia selvagem Pegue os seus livros Abrigo Enguês? Esta é uma rota Por favor, tragam-se para este Terceiro Deçavo Vou ver a paisagem Caminho de Areia mas faz-se bem Vou passar aqui por dentro Vês os túneis, o que acham? Meus amigos, espetacular! Meus amigos e minhas amigas Na discriminação aqui Parece o Indiana Jones Gostava de tocar música Praia da Amália Estou a ouvir Água aqui deste lado, do lado esquerdo Vosso lado esquerdo, não é? Deixa eu ver se consigo filmar alguma coisa Ali em baixo Vem a água Vai para a cascata Cascata da Amália, da Praia da Amália Também conhecida pela cascata das cobras Cobras d'água Vem que existem aqui muitas Mas por enquanto vê-se aqui a caçar As suas presas Mas ainda mais outros Uma descidazinha até ali abaixo E depois já vamos Vestigar A continuar Para dar a mala junto ao brejão Estes túneis Estão a ver que eu já venho meio agachado Isto 1 metro e 92 Temos que ir por aqui Mas olhem só para um espetáculo Olhem só para isto Uma mervilha Mais indicação da Rota Vicentina Estou a virar aqui do lado esquerdo 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 Que engraçado Caminho um pouco apertado para passar o pessoal mas com o jeito todos cabem olhem para esta vista mas olhem bem meus amigos olhem só para isto e o cheiro opa é 5 estrelas é um espetáculo e aí E aí E aí E aí E aí Força Estão a ver só o pessoal E aqui vão ver ali a cascata Aquelas pequenas ruínas Vamos lá ver Para aproximar-se um pouco mais E daí a cascata passa ali é Vem aqui para esta ribeira Passámos a gente com o caminhar à volta E vai Desaguar ali Talvez seja um moinho de maré Talvez não sei O que era aquilo Ou ouvir o assunto de uma pessoa Não faço ideia Se alguém souber Passa por favor deixar nos comentários Ou se alguém souber mais alguma história interessante daqui Um pouquinho de portão Em cima A cheirinha A cheirinha a mar Oh! Ah mesmo Oh! Que maravilha Hum Vou botar daqui mais perto o caminho é para aqui de uma panorâmica e da praia da Amália está maré cheia pois agora o areal é pouco como estão a ver e a maré está o máximo cheia agora para poder encher por isso a praia está muito pequena vamos lá aqui a tentar escorregar antes estão a ver para aí da Amália uma escada de acessa a praia está escatada daquele lado mas já vamos ali em cima e já vamos ali também àquele lado já vamos lá para ali abaixo e estamos agora aqui viemos ali de cima descemos estas cadas e estamos aqui agora vamos lá ver aquela construção ou o que resta dela não é que esta construção já não é quase nenhuma vamos lá ver sempre há um moinho vão ver ali a morre junto com o que é isto que vamos estudar vamos lá ver esta parte para nós mostramos tudo nós aqui é como o CMTV e a Ribeira passa ali vamos ali para aquela ponta agora vamos lá ver aqui não não há muito mais para ver o que que era isto? era a água a água vinha por aqui ah o curso de água a água a vez de vir por aqui por este lado vinha por este agora chegado para este vinha por aqui e passava por aqui aqui tinha uma porta para controlar a água quando estivesse cheio depois vinha para que a água e se para o que lado é para aquele lado ou por aqui não é para o outro já não sei era para o outro lado qualquer era para o outro lado qualquer não interessa vamos continuar a nossa digressão é para o verde aqui o da Ribeira a Ribeira que vai dar a cascata também estava a dizer há pouco dizem que existem aqui cobras de água podem-se ver aqui bastantes mas realmente agora nem vimos nenhuma e vamos lá para já vamos lá ver se encontramos aqui as vaganas e agora vamos ali em cima vamos lá fazer mais uma filmagemzinha então vimos lá em cima e já chegámos isto aqui é fantástico é parece que estamos lá parece que estamos no outro parece que temos um salto ali para aqui estamos a ver aqui a praia e aí que a escata é ali está ali aquela moçoila ali corra viasca ali na água vamos lá ver estou a ver a praia maré cheia por isso é pequena agora mas estou a ver que até se tem pé começa até longe e a cascata aqui do lado direito onde é aquele casal a casa nós viemos ali em cima viemos descendo a primeira filmagem foi ali depois descemos vamos até aqui a escada já vamos até a cascata vamos subir aqui mais um bocadinho para subir para fazer mais uma panorâmica ali em cima vamos lá e pronto praticamente a mesma coisa não há para eu seguir mais então vamos ver vamos ver ali na cascata próximo filmagem ali junto à cascata bem então vamos lá vamos nessa vamos nessa vanessa olha então como estou a ver praia da Amália zona não classificada como praia zona não bejeada estou a ver nada de campismo nada de fogos nada de detalhes e pode haver derrocadas tudo bem então vamos lá agora temos que esperar por nossa vez que é um ponto turístico aqui para tirar fotos não filmei que é isto a praia há quem faça aqui no risco não é pronto eu não vou estar a filmar as pessoas não é que isto não é um filme para adultos pelo menos por enquanto e aí estou a ver meus amigos e minhas amigas pescata nas cobras da praia da Amália e a água que vem e 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 Temos ali uma sereia, não é, mas pronto, mas não podemos estar com grandes escritórios. Bom, espero que tenham gostado da cascata das pobras ou da praia da Amália, da praia da Amália, propriamente, e vamos a outra, mais outras praias, e obrigado por assistir. Seja feliz.